Eleições 2010, você decide na bande, estamos de volta com a cobertura completa da apuração dos votos em todo o país para presidente da república, senador, governador, deputado federal, deputado estadual e temos números novos para presidente da república. Já já o Demetrio Maioli vai nos deixar, Antônio Lavareda, analista de pesquisas, o Maioli tem outros compromissos e enquanto nós exibimos esses números, Maioli, expectativa final para despedida aí. Dá segundo turno ou não dá? Aquela pergunta que ninguém... Impossível dizer, nesse momento quem está numa armadilha são os especialistas em pesquisa, porque os resultados parciais são muito diferentes das pesquisas, mas não dá para saber para onde vamos, depende da fonte desses votos. Então, eles estão na armadilha, eu não estou, eu me distraço. Um abraço, Maioli. Vamos dar os números. Então, portanto, os novos números, já com 28% das urnas apuradas para presidente da república, 42% dos votos para Dilma Rousseff, 36% dos votos Dora Kramer para José Serra, 20% dos votos para Marina Silva, 2% dos votos, portanto, para os demais candidatos. Antônio Lavareda, você chegou agora, já vai pegar logo uma pauleira de frente. Com isso aqui, dá segundo turno. Eu estou doido para saber se vai dar segundo turno. 28% das urnas apuradas, 42% dos votos para Dilma Rousseff, 58% dos votos para os demais. Boaixão, é uma resposta delicada aí para se dar. Na verdade, esses 28%, como já foi comentado antes, não se sabe exatamente de onde são provenientes, qual é a distribuição regional desses votos, etc. Mas há alguns indícios... Só para te dar um dado, teremos daqui a pouco essa informação, já com o nosso repórter Brasil, Márcio Campos. Mas há alguns indícios na divulgação que a PAND está fazendo no resultado das eleições. Ao que parece, Paraná está praticamente concluído, ou bem próximo da conclusão à apuração. Santa Catarina também. São os estados em que tradicionalmente se conta, se apura mais rapidamente os votos. Há um terço dos votos de Minas também já computados. Deve haver perto de 30% ou algo assim dos votos de São Paulo. Então, embora esses dados sejam provenientes, sobretudo, ao que parece, da região sul, me parece que os números da candidata Dilma, esses 42%, mesmo que fosse apenas da região sul, e tem que ser mais, porque a região sul não tem mais do que 16% dos votos do país, me parece que esses dados são inferiores aos que as pesquisas projetavam para a candidata mesmo naquela região. O João Francisco aí pode me confirmar ou não isso. E bastante abaixo também do que as últimas pesquisas da véspera e da antevéspera da eleição apontavam para a candidata Dilma. Isso daí está com cheiro forte de segundo turno, Boixá. E a Marina com mais, como o Boixá tinha falado antes, com mais do que... Ela tinha 17% na véspera da eleição, mas ela vem em um viés de alta. Bom, como vocês estão percebendo, nossos convidados aqui, analistas de pesquisa, presidente do Vox Popli, o sociólogo de Labareda e a jornalista política do Aracama, estão sempre esbarrando no seguinte dado. De onde vêm esses votos até agora apurados? São mais do Nordeste, Centro-Oeste, Sul? Isso é fundamental para a gente entender se essa posição no momento de Dilma Rousseff com 42%, projetando um segundo turno diante dos 58% dos demais candidatos, se isso de fato se confirmará nacionalmente. Quem tem informações sobre o mapa dessa apuração é o nosso repórter Valteno de Oliveira, que está no TSE em Brasília. Valteno, por favor. Pois é, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a expectativa é que a região sul do país, tradicionalmente, que termina a primeira apuração, realmente corresponde a essa expectativa. Com exceção do estado de Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul e o estado do Paraná seguem bastante adiantados na apuração. Na região centro-oeste também, o Mato Grosso do Sul está bastante adiantado. A região norte tem problemas de distâncias, localidades. A expectativa também, por causa do fuso horário, deve demorar um pouquinho mais. Há 1.200 localidades hoje no país de difícil acesso, em que os integrantes da Justiça Eleitoral e também dos partidos estão no local e esses resultados serão transmitidos via rádio. Vai ser rapidinho. Então, fora a região sul, a expectativa é que depois venha a região centro-oeste, depois a região sudeste e, por fim, a região norte. Uma outra informação para complementar. Segundo o ministro Lewandowski, que deu um balanço agora há pouco, depois do fechamento das urnas, de 420 mil urnas instaladas no país hoje, 2.182 apresentaram problemas. 0,54% do total, o que é considerado pelo TSE um número bastante baixo. Com relação às autuações, os tribunais regionais eleitorais divulgaram que 204 candidatos foram notificados por boca de urna tentativa de compra de votos e 43 foram presos. Voltamos aos estúdios da Band com você, Boixá. João, João Meira, conte para nós, presidente do Votos Pópolis. Há informações sobre a regionalização dessas apurações até agora. O sul, de fato, está na frente na apuração. E aí? O que está vindo, né? Pelo que eu entendi da matéria, é o que se espera, vamos dizer assim. Está muito mais uma descrição de como é que deverá ser feita a apuração. Para que a gente possa realmente fazer uma afirmação mais categórica, coisa que o professor Lavarida muito bem não fez, seria muito importante que nós tivéssemos uma noção do seguinte. Qual é o percentual da região do sul que está fechado? Por exemplo, São Paulo e Minas Gerais, juntos, cada um tem um terço fechado ou não? E como é que está o Nordeste e as outras regiões? Vamos ver, saíram novos números aí de totalização para a presidência da República. Vamos lá. É isso. É, como vocês podem ver, nós subimos aqui de 28% para 34%. Houve um fechamento de 6% e Dilma subiu 1%. É dizer... Forte cheiro de segundo turno? Não, não sei. Lavarida, um cheiro razoável de segundo turno. Não, eu aqui estou entre os dois especialistas e quando começa esse negócio de número, eu trato com gente, comportamento de político. Agora, eu fico completamente embananada. Por que que não dá para dizer ainda, João? Pelo seguinte, Doutora, é porque a distribuição do eleitorado pelo país é de tal ordem. E nós temos um voto que parece ser regionalizado. Ou seja, em determinada região, um candidato tem grande vantagem, em outra região, outro candidato tem vantagem. Nós vamos voltar já, já, depois do próximo intervalo, com novos números e com a elucidação desse mistério. Afinal de contas, dá ou não dá segundo turno? Espere aí, olho no voto, olho na bande. Tchau, tchau.